A Justiça Argentina decidiu extraditar o narcotraficante colombiano Henry Jesus López Londonho, conhecido como Missangre, para os Estados Unidos. O juiz Sebastián Ramos considerou procedente a extradição do traficante apresentada pelo Tribunal Federal de primeira instância para o Distrito Sul da Flórida, nos Estados Unidos. López Londonho, de 45 anos, pediu refúgio na Argentina por se considerar um preso político. Ele afirma que sua vida corre perigo nos Estados Unidos por ser um ex-integrante do grupo paramilitar Autodefesas Unidas da Colômbia, que começou a integrar em 1996 para combater a guerrilha. López Londonho foi detido em outubro de 2012, a 50 quilômetros de Buenos Aires, onde morava com a mulher e três filhos. A CIDADE NO BRASIL